Boa tarde, lê em sua Bíblia Apocalipse 19, versículo 10 Prostei-me antes a seus pés para adorá-lo Ele porém me disse Vê, não faças isso Sou o conselho teu e dos teus irmãos Que mantenho o testemunho de Jesus Adoro a Deus Pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia Antes da segunda vida de Cristo O Apocalipse afirma que seu povo seria reconhecido Por duas características especiais Guardaria todos os mandamentos de Deus E teria o testemunho de Jesus Que é o Espírito da profecia Ou dom profético 1 Coríntios 14, 1 Apocalipse 22, 9 Tenham todos uma boa tarde E fiquem todos com Deus Amém? 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 Amém?